e aí pessoal tudo bem eu já estou mostrando aqui pra vocês esse vídeo aqui é uma criação zinha de porquinho da índia é esse mesclado de branca e com marrom café com leite coisa assim é um macho essa outra que é uma fêmea certo é comprei de criadores diferente para evitar com sanguinidade é que na verdade é um presente eu dei para o meu filho ele estava me pedindo faz tempo o casalzinho de porquinho da índia muitas pessoas conhece como frear tucui e alguns países chama de cuir alimentação deles 70% deve ser a base de feno o feno pode ser substituído por capim no caso aí tá aí o capim aí a ração ela é deve ser fornecida apenas duas colheres por animal por dia né mas eu coloquei a ração à vontade água limpa esse bebedouro aí já foi meu filho que fez para eles é um bebedouro automático né é a fêmea já tá prena não tá no local ideal ideal ainda um local adequado eu coloquei aí não contentou suas faixas de fruta mas eu vou estar comprando uns paletes para fazer um bebedouro bacana uma coisinha decente para eles então assim meu filho tá super empolgado com essa esse casalzinho de porquinho da índia mas eu vou comprar mais vou voltar adquirindo mais um macho e nove fêmeas ela tá fazendo uma criação maior e tá e tá fornecendo eles pra essas casas de aves né pra pet recepção espera aí que vocês gostem aí do do vídeo e em breve eu vou estar trazendo mais vídeos aí sobre eles sobre os porquinhos índias aí pra vocês valeu um abraço a todos aí